Fala rapaziada, hoje tem Copa do Brasil e tem São Paulo e 4 de Julho O jogo vai ser no Morumbi, vai ser às 19h, beleza? Vou estar falando pra vocês a escalação aí No São Paulo vem assim, o Thiago Bopempo gol O Bruno Alves, Miranda e Léo são formação de 3 zagueiros Os laterais são Igor Vinicius e Reinaldo Os volantes são Rodrigo Nestor e Chayron O bem armador aqui é Gabriel Sara Vai fazer ligação com Luciano e Eder Esse é o time do São Paulo para encarar o 4 de Julho Lembrando aí que o último jogo, o 4 de Julho ganhou de 3 a 2 Vou falar pra vocês a escalação deles aí agora Já isso vem pro gol Gilmar Bahia é o back central e o 4 de zagueiro é o Marcelo O Ed é o lateral direito e o Chico Bala é o lateral esquerdo O Victor Recife já aqui como primeiro volante E o Romulo como segundo aí, fortalecendo O Hilton vai jogar com o bem armador Fazendo ligação com o pica-pau aqui na direita E o esquerdinho aqui na esquerda O Dudu Beberibe é o central avante aí Do time do 4 de Julho, beleza rapaziada? Lembrando que o jogo é 19h pela Copa do Brasil E é isso aí Vou ficando por aqui, bom jogo pra todos Até a próxima Tchau 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 Tchau